Aí DJ, funk light não, elas querem funk putaria Elas querem arrastar tabaca até sair um país, caminhar É mais uma do G7 Quando ela fica loucona, quer feita peruca e quer ir pra mim Quando ela fica loucona, quer feita peruca e quer ir pra minha treta Mais cuidado, não se apaixona, que a minha pegada é de outro planeta Mais cuidado, não se apaixona, que a minha pegada é de outro planeta Fica de quatro, sou cara de puta, vai se prepara que logo é barrito É só porradão com força na xera e a caderno em fita É só porradão com força na xera e a caderno em fita É só porradão com força na xera e a caderno em fita É só porradão com força na xera e a caderno em fita É só porradão com força na xera e a caderno em fita Vem, 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 vem Quando ela fica loucona, quer feita peruca e quer ir pra minha treta Quando ela fica loucona, quer feita peruca e quer ir pra minha treta Mais cuidado, não se apaixona, que a minha pegada é de outro planeta Mais cuidado, não se apaixona, que a minha pegada é de outro planeta Fica de quatro, sou cara de puta, vai se prepara que logo é barrito É só porradão com força na xera e a caderno em fita É só porradão com força na xera e a caderno em fita É só porradão com força na xera e a caderno em fita Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Na xera e a caderno em fita Fica de quatro, sou cara um funk Pra mim você é o mais pica danado Danado A CIDADE NO BRASIL